Quando o Guilherme me disse que marcaram o meu julgamento e surgiu essa tal testemunha... Rita, inocente ou culpada? Parece que alguém presenciou a Rita conversando com o Ivan na época do meu sequestro. Pra mim é muito estranho ver a Rita como mentora do seu sequestro. Essa testemunha contra mim deve ser mais uma pessoa comprada pela do Marginal. Hoje, Vidas em Jogo.